Corinho 1 Corinho 1 Corinho 1 Corinho 1 Um, dois, três, do, ré, mi, 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 lá, lá, sol, fá, fá, ré, ré, do, lá, si, sol, lá. Do, ré, mi, 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 lá, lá, sol, fá, fá, fe, ré, ré, do, lá, si, sol, lá. Lá, si, do, lá, si, si, do, ré, si Sol, lá, si, sol, lá Lá, si, do, lá Lá, si, do, lá, si, si, do, ré, si Mi, sol, sol, lá